Olá turma do sexto ano da Escola de Educação Básica Municipal, professor Elvira Sardar da Silva. Aqui é uma gravação, uma videoaula da disciplina de História. O professor é Tiago Nilson da Silva. Essa videoaula é relacionada ao capítulo 5, a segunda parte desse capítulo, que compreende as páginas 6 até a página 11. Antes de dar início a essa aula, tenha em mãos um lápis ou uma caneta e seu LDI. E sempre que necessário faça anotação para facilitar o seu entendimento. E sempre que precisar não compreender uma parte, não entender algo, mande mensagem para o professor e o mais rápido possível eu irei responder e auxiliar você nos seus estudos. Então vamos para a página número 6 do seu LDI, História, Religião e Mitologia da Grécia Antiga. A primeira frase diz assim, Os laços entre as cidades-estados gregas eram fruto do idioma e da religião que compartilhavam. Essa frase está dizendo que o que a gente conhece hoje como Grécia, esse país, essa nação, naquela época não existia. Nesse território haviam várias cidades-estados, várias cidades independentes, cada um com a sua própria forma de governo, de educação, com leis próprias. Então elas eram divididas e não havia um governante sobre todas elas. Cada cidade tinha seu governante e cada cidade se autogovernava da sua própria maneira. E aqui diz, o que tornava elas, essas cidades semelhantes, eram o idioma e a religião. Em outras palavras, a cidade de Esparta, de Atenas, de Corinto, de Mileto e outras, elas eram diferentes umas das outras em todos os quesitos. O que tornava elas com uma identidade comum, parecida entre si, era que todas falavam o grego, o idioma, e possuíam a mesma crença, a mesma religião, a mesma cultura. Então, o idioma, a cultura e a religião eram o que tornavam essas cidades com uns laços comuns. Então, tirando isso, cada uma, elas se governavam da sua própria maneira. Então é bem interessante ter essa noção. O que a gente conhece hoje como Grécia, na Idade Antiga não existia. Existia um território com várias cidades independentes. A importância da história. Aqui vai dizer de Heródoto, que é conhecido como o pai da história, porque ele vai estar elaborando as primeiras formas escritas sobre a história do mundo antigo, principalmente dos gregos. Ele vai até viajar para a Babilônia, para o Egito, e vai estar anotando muitas coisas que ele viu ou escutou. Então, ele vai estar se preocupando em registrar esses acontecimentos para não cair no esquecimento. O outro historiador da Idade Antiga foi o Tucídides, que ele vai se preocupar agora em narrar sem expor, sem colocar alguma forma de força sobrenatural ou de mitologia. Ele vai estar preocupado mais com a história dos acontecimentos, não tanto com a parte mitológica. Então, faz-se necessário ressaltar esses dois grandes historiadores, que vão estar registrando os acontecimentos das sociedades, dos povos e da Idade Antiga, para não cair no esquecimento. E até hoje são utilizadas as obras deles para estar estudando um pouquinho sobre o mundo antigo. Olha a importância de registrar um acontecimento. E a parte da religião. Os gregos eram politeístas. O que é isso, professor? Eles acreditavam em vários deuses. Então, tinham o deus do mar, o deus do fogo, o deus da fertilidade, da sabedoria. Então, esse deus da guerra tem essa ideia. Hoje, a maioria das crenças é monoteísta, acredita num deus que ele é responsável por tudo. Naquela época era diferente. Então, quando alguém, um povo, uma pessoa, uma sociedade acredita em vários deuses, é chamado de politeístas. E também vai destacar a parte da mitologia. Aqui embaixo, a mitologia grega, principalmente os gregos, os egípcios também. Mas os gregos ficaram muito conhecidos por sua parte mitológica. Muitos acontecimentos, muitos fenômenos naturais, eles criaram um mito, uma história envolvendo deuses, envolvendo heróis, para estar explicando. E essa mitologia vai estar até hoje sendo estudada, porque é uma maneira de estar compreendendo um pouco da condução humana, porque as pessoas se manifestam, agem de uma maneira, e porque acontecem certas coisas no mundo. Então, a primeira forma de explicar isso é através da mitologia. A mitologia vai sempre estar relacionada à explicação de um fenômeno natural ou de algo relacionado ao comportamento humano, mas não de forma racional. geralmente levando associação com deuses, heróis, semideuses. Então, essa parte é bem interessante frisar. A mitologia foi utilizada até hoje, é utilizada também para explicar, né? Alguma coisa relacionada ao conhecimento da natureza. Continuando sobre religião, os deuses eram fisicamente semelhantes aos humanos. Eles tinham essa concepção de estar representando, né? E pensando que os deuses realmente eram parecidos com as pessoas. E no material de apoio, de história, eu já coloquei aqui na tela, os deuses do Olimpo, os deuses gregos, né? E cada um com as suas atribuições. Primeiro, Zeus, Deus dos deuses e dos homens. Hera, esposa de Zeus e deusa da família. Poseidon, Deus dos mares. Apolo, Deus da luz e do sol. Ártemis, Deusa da cássia e da lua. Hades, Deus do submundo. Atena, Deusa da sabedoria. Ares, Deus da guerra. Demeter, Deusa da agricultura e das estações do ano. Afrodite, Deusa do amor. Hermes, Deus mensageiro. Dionísio. Deus do vinho e das festas. Se você quiser dar uma olhada no material de apoio, está o que apareceu na tela ainda há pouco. Página agora do seu livro, A página será a 8. Página 8 fala sobre a educação e os jogos. Para quem não lembra, no capítulo anterior, capítulo número 4, a gente já conversou sobre isso. Isso aqui é somente uma conclusão, né? É a educação e os jogos na Grécia Antiga. Olha só. No capítulo 4, na página 40, vai dizer sobre o pedagogo. Que naquela época, na Grécia Antiga, o pedagogo era um escravizado que acompanhava uma criança ou um jovem durante o seu dia e nas suas atividades. Então, o pedagogo, ele vai ser a função de um escravo, vai ser a função realizada por um escravo na condução da criança, quando era pequena. E até hoje é utilizada essa palavra. Depois também, no capítulo 4, que é o volume 1, o LDI, o volume 1, vai dizer um pouquinho, na página 47, sobre a educação em Esparta e a educação em Atenas. Quem é a educação em Esparta, eles criavam um menino, né? Eles criavam um menino para ser um guerreiro, um soldado forte, valente, porque eles viviam em guerra e eles também não aceitavam uma pessoa que não fosse saudável. Então, tem essa parte. E a educação em Atenas também vai dizer sobre a parte das virtudes. Então, se você estiver no alcance, pega o seu LDI, no volume 1, página 47, página 40, e vai estar fazendo essa revisão, relembrando sobre a educação na Grécia Antiga. E aqui repete um segundo parágrafo, né? Que aos 7 anos de idade, lá em Esparta, o menino já era levado para o acampamento militar, já recebia uma educação voltada para a guerra. E o interessante destacar também é que sempre, na Idade Antiga, a educação é voltada para cidadãos. Os filhos deles são educados e são os meninos. Então, quem tem direito a receber essa educação são os filhos, os cidadãos e os meninos. Professor, e as meninas? Não, as meninas cabiam ficar em casa, aprender atividades domésticas e ajudar a mãe, auxiliar. Quando eram em uma família rica, como diz aqui, famílias aristocráticas, as mulheres das famílias aristocráticas podiam receber instrução no ambiente doméstico. Professor, o que é isso? É que se fosse uma família rica, poderia receber algum tipo de instrução, de educação dentro da sua própria casa. Se a palavra aristocracia, a gente já estudou, vem da Grécia, aristrói, quer dizer, melhores, relacionado às famílias ricas, poderosas. Então, poderiam as mulheres receber a educação em casa, mas sempre. Lembrando que, na Idade Antiga, a educação era para crianças do sexo masculino. Filho de cidadãos que tinham direito à educação. E aqui está falando sobre os Jogos. E a gente vai destacar os Jogos Olímpicos, que teve origem na Grécia. Está na cidade de Olímpia, por isso, Olímpicos. Dedicadas a esses Jogos, essas disputas, eram ao Deus, né, a Zeus. Num tempo, na época que eram realizados esses Jogos, não havia qualquer hipótese de guerra. Se houvesse guerra, quando tivessem marcado esses Jogos, eles paravam a guerra para começar os Jogos. Então, os Jogos vão estar estreitando as relações das cidades, né? É uma união entre as cidades nessa disputa. E até hoje, é interessante destacar que, naquela época, os Jogos, eles serviam principalmente para destacar, né, A cidade que possuía os atletas mais fortes, rápidos. E a vitória desse atleta vai destacar, né, a sua cidade. E hoje não é diferente. Os Jogos Olímpicos, hoje, no dia de hoje, vai perceber que tem essa função também, de destacar, né, o país. Por isso, tem um quadro de medalhas, né, para saber qual é o país que tem os melhores atletas ou se destacam, né, em tal categoria. E lembrando que, naquela época, os Jogos Olímpicos vão ter essa relação com a religião, com a mitologia, que vai ser uma festa, vai ser uns jogos dedicados a Zeus. Então, vai ter esse caráter religioso. Hoje, não tem, mas naquela época, teve. Interessante que começou naquela época e hoje continua, né, essa parte de estar competindo, né, essa parte de disputa relacionada ao esporte, destacar a parte do atleta de força, de rapidez. Vamos para a página 10. O título é Filosofia, Ciência e Arte. Ó, Filosofia. Filo, a gente já estudou um pouquinho, mas lembrando. Filo, amigo. Sofia, sabedoria. Amigo da sabedoria. A gente, o professor já vai destacar um pouco sobre isso. Ciência e Arte. Teatro e Escultura. Aqui está dizendo assim, ó, buscando uma maneira de interpretar deuses, histórias e situações, os gregos passaram a representar por meio de peças teatrais. O teatro, ó, lembrando que naquela época não havia cinema, não havia filme. O teatro é a grande maneira, forma de estar reunindo as pessoas na polis, na cidade. Então, o espetáculo de teatro é algo grandioso no mundo antigo. E os gregos, eles vão estar fazendo esses espetáculos de duas maneiras. Tem a tragédia, que vai estar sempre com esse desfecho infeliz, uma peça de teatro, um acontecimento representado por pessoas. E também tem a comédia, né? Que é uma parte mais, a parte engraçada. E também tem o destaque das máscaras, né? As máscaras vão estar servindo principalmente para estar encenando alguém ou imitando alguém. E vai estar surgindo essa parte já de ator, né? De estar encenando, de estar querendo imitar, de estar querendo ou de forma um deboche ou de forma infeliz representando. Então, a tragédia, a comédia vai surgir lá numa representação da Grécia Antiga em teatro. Mas o destaque maior é que mostrar, assim como uma novela hoje, um filme é escrito, é representado. E essa concepção de representação de pessoas, de ator, vai surgir naquele período. O espetáculo de estar transmitindo uma história através de peças de teatro. E isso, até hoje, o teatro é uma figura muito importante numa cidade, num lugar. E da página 11, para finalizar essa parte de teatro e escultura, tem a escultura aqui, ó. Então, a gente tem uma foto da escultura de mármore. E a escultura, para os gregos, vai se diferenciar dos egípcios. Porque os gregos vão ter essa preocupação de tentar representar um movimento. Um movimento, vão destacar os músculos, a forma física. Sempre as estátuas, as esculturas gregas, vai ter esse movimento nela. Vai ter essa forma de destaque. É uma, uma, um atleta, uma, algo que vai representar ele em movimento. Já os egípcios não, era uma coisa imóvel, parada. Eles não. Esse é o grande destaque, né? Até no início do capítulo, vai ter aquele, o pórtico das donzelas. Que vai ser, é, aquelas donzelas esculpidas. Se você abrir o LDI na página número 2, vai perceber um pouquinho sobre isso. As roupas, né? Então, sempre, os gregos vão tentar representar o movimento através de escultura. E isso é magnífico, né? É tarefa, até hoje, que chama a atenção das pessoas, né? E vamos para a página 11. Não, não, na 11, na verdade. Filosofia e ciência. Filosofia é uma palavra que vem do grego, significa amigo. Sofia, sabedoria. Amigo da sabedoria. A filosofia, a gente já mencionou ela, ela vai surgir na Grécia Antiga. E vai ter essa função de explicar de maneira racional um, algo, um acontecimento, um fenômeno. A mitologia explicava um acontecimento, explicava algo, geralmente, com a utilização dos deuses. A filosofia não, a filosofia vai ter essa preocupação de estar explicando por dentro da razão, do conhecimento. Então, ela vai surgir com esse intuito. Quando falar sobre filosofia, nós estamos falando da Grécia Antiga. Os três maiores filósofos são Platão, Aristóteles e Sócrates. Eles vão estar tentando explicar os acontecimentos de forma racional. Sem a utilização de vontade dos deuses, vontade de heróis ou algo relacionado assim. Agora, eles vão tentar explicar um acontecimento, um fenômeno, por dentro da própria lógica. Isso é interessante. Então, mitologia e filosofia têm algo em comum. Elas tentam explicar algo. Mas a mitologia recorre, utiliza os deuses, vontade divina. E a filosofia já vai ter esse atributo de estar explicando os acontecimentos de forma racional. Ciência. Os gregos, eles valorizavam muito essa parte da ciência. A palavra ciência quer dizer conhecimento. Tiveram vários. Pitágoras, Arquimedes, até o próprio Aristóteles conta uma história que o Arquimedes estava numa banheira. Ele queria descobrir por que uma pedra afunda na água e o navio que é muito mais pesado que a pedra consegue flutuar. E ele ficava pensando, pensando. E o dia ele descobriu essa resposta. E ele saiu correndo. Saiu dentro dessa banheira. Saiu correndo pela cidade, pelas ruas. E dizendo Eureka. Eureka. Eureka é uma palavra grega. E quer dizer encontrei. Então, os gregos vão estar. A disciplina, a ciência como a gente tem hoje no mundo antigo não existia. Mas os gregos vão estar se preocupando na busca desse conhecimento. E aqui destaca que Hipócrates é considerado o pai da medicina. Mostra, de fato, a preocupação dos gregos com a ciência, com o conhecimento, agora relacionado ao corpo humano. Então, a aula de hoje, a videoaula acabou. Se surgiu alguma dúvida, não entendeu, mande uma mensagem o mais rápido possível. O professor irá responder. É um assunto muito bacana de estudar. E bons estudos. Não relaxem, não deixem de lado as atividades. Vamos fazer e manter sempre em dia. Um grande abraço e até a próxima videoaula.